A função dele é proteger o rebanho contra o ataque dos predadores. E ele tem a própria origem dele, na região da Itália que ele foi importado para o Brasil, eles usaram sempre ele para fazer a proteção dos rebanhos. Lá tinha muitos ataques de predadores também. E aqui no Rio Grande do Sul, agora está atingindo um índice de satisfação maior, quando nós começamos a aumentar também os problemas com os rebanhos, com o ataque de javali. Nós sempre tivemos já os problemas com gaviões, com o próprio sorro, o campeiro. E o cachorro em si, ele bem criado, ele assume o papel de protetor do rebanho, porque ele se acha um dos membros do rebanho. A recomendação que nós temos é baseada em um trabalho já até feito no Uruguai, onde quase 500 cachorros já foram distribuídos a produtores. Quando desmamar ele, levar ele para um local fechado e deixar junto com alguns ouvidos. Recomendamos que sejam borregas, que são animais que vão permanecer no plantel, os machos podem ser abatidos ou, em caso de genética, serem comercializados, vão sair de dentro do rebanho. Então, manter ele junto com algumas borregas, em um local de 200, 300 metros quadrados, por três meses pelo menos. Ao final dos três meses, esse cachorro não teve contato com as pessoas na casa, ele teve contato somente com as ovelhas, ele entende que a família dele é o rebanho. Então, a partir daquele momento, ele vai sempre procurar estar junto com as ovelhas e proteger todos os seus membros do rebanho. Então, o maremano não é um cão para fazer o manejo de ouvidos. Quando nós vamos para o campo buscar as ovelhas, alguma coisa assim, eles geralmente não acompanham. Então, um cachorro tem um hábito, principalmente noturno, de proteção. Você não encontra um dos cachorros próximo às residências, nada, sempre onde estão os ovinos, principalmente onde estão os cordeiros. Então, o cachorro dorme ao lado do rebanho e tem um espírito territorialista. Ele protege o seu rebanho, protege a sua residência, o lugar que ele for criado. Então, a medida que ele é atacado, vamos dizer, o rebanho, ele não tem o espírito de matar o predador. Ele tem o espírito de espantar e ficar protegendo o rebanho. Então, essa é a ideia do trabalho com eles. E os animais, embora sem nenhum treinamento, já têm no seu espírito isso de proteção. Aqui é muito normal a presença do sorro. E agora nós temos também o javali. Então, mais de uma vez, relatos dos funcionários de que os cachorros passaram a noite inteira latindo. No outro dia, fomos verificar, estavam as marcas do javali, o javali fuçando para a próxima casa. E nós temos aqui, em seis anos, praticamente perda zero por predadores. Nós estamos numa região com matas nativas ao lado, onde tem presença de diversos predadores. e de cordeiros e de ovinos, a nossa perda é zero. Os cachorros estando no rebanho, é impossível uma pessoa chegar e roubar uma ovelha. Ele não permite que as pessoas cheguem. Estranhos não chegam no ambiente dele, no ambiente conhecido, seja na casa, seja junto ao rebanho. Então, é um cachorro que não tem o hábito de sair atacando as pessoas. Ele, primeiro, ele late, ele adverte. E à medida que o invasor aumenta, vamos dizer, a pressão, ele vai aumentando também a sua atitude. Vai mudando sua atitude ao ponto de repelir os invasores, seja o que for, humanos ou os animais. Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo a passo.